Ué, eu sou o Beymazo, sou o Jungle da Legacy Com o meu time com a Zero Zero Nation No vídeo de hoje eu trouxe mais uma gameplay de Miraydon Agora com a outra build dele, a build de bola A build de motoka, seja lá o jeito que você quer chamar essa build Mas é uma build que também é roubada, tá? Ele também dá uma poada de dano, ele fica unstoppable por muitos segundos Sem motivo nenhum Ele executa, ele dá dano em área Ele voa muito longe, ele garante o objetivo Cara, mais uma vez Outra coisa que ele faz, que é muito absurda Eu ainda acho que o tribunal é um pouquinho melhor, tá? Mas essa build que é bem boa também, acho que não muda os itens que você usou pra ele E eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo Confirma, então É que a gente não tem... Só que eu tô com a build ruim, tá? Então se preparem Não, não é ruim Ela é boa ainda? Eu não tô entendendo isso É a build que todo mundo, tipo No PBR era build broken Todo mundo entrou, jogou com essa build e falou Caramba, realmente tá broken E daí tu foi testar outra, tá ligado? Entendi Já ativou a passiva em algum momento? Como que eu ativo a minha passiva, o Nerds? Como que eu ativo a minha passiva? Já é em 5x Eu vou pegar aqui A voz do Kim tá muito baixa Não, pra mim Ok, o Electro Drift Duas cargas É o mesmo esquema, então? Não, se eu acertar as duas eu ganho uma outra skill? Ai, ai, ai Cheguei Mas esse aqui carrega bem mais devagar que a outra Ah, é? Tá Bom, é, então no early level você precisa, tipo Você tem que ter praticamente as duas cargas pra poder usar as duas Ok Vai deparar o Bollic Card, então Porque senão é uma verdade Meu Deus, vai morrer Não vou Ok Pô, eles tão jogando, tipo, muito pro Sinovay Eu fiz um bagulho aqui Ah, que mentira Ele vai em meio, eu acho Opa Cabal O que isso aqui faz? Antena parabólica Ah, eu não consigo usar isso aqui no ar Rapaziada, eu tiro o Riccardo da minha lane Preciso de pontos ou não? Eu também preciso de pontos Ah, é, eu preciso de pontos Tá, socorro, o que a Antena Parabólica faz? Ah, mas é só um bagulho em área mesmo Ah Mas é muito escudo e é muito escudo Tô chegando Ai, meu Deus Ah, eles têm quatro Relaxa, esse é um trabalho primeiro Ai, do Tá nível 9? Tá Eles vão flipar Eles têm bastante flipar Xabonga 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 Vocês acham que dá muito dano, esse ultima carga? Não parece que dá tanto dano. Se você tiver ralpado, você dá o dobro do dano. Ah, eu tenho que tá low, então. Não, não parece. Ah tá, é Ezekiel. Você ficou fico? Uhum. Tá, eu não vou usar o bagulho que eu não vou matar, eu imagino. Noventa e cinco, meu ult. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ai, sou o close, velho. Sou o Xablau. Caralho. Meu Deus, por que que eu fui? Ahn. Cara, eu tô matando o cara que tava fora da sua tela. Xablau! Que isso? Ah não, calma. Tô dando dano. Quer dizer, muito dano. Eu achei que na hora que puxou no farm, tinha ido no Slowbro. Eu achei também. Eu não tinha nem visto nele, visto ele tipo... Ele tinha matado ele lá embaixo, mas na real... Do nada eu fui embora. Pô, close battle. Agora eu percebi que o Minai não... Vou ser postado no mundo. Posso falar? Eu arrebentei aquele... Coelho. 50% do meu ult ainda. Mas essa build é mais legal mesmo. Meu Deus. Tô contando, Ricardo. É, eu ia falar que eu tenho ult ainda. Ele vai ter ult. Esse aqui, ó. Essa porra. Tá, tá. Tô tentando finalizar. Ai. Caraca. Calma, Quinzinho Sup. Leve zona on. Cablau! Mano, mas é da hora a animação, tá? A animação é legal. Noi, cê boneco. Parece que tu perde o Lucario de X-Times. Tá? Claro. Tô de zero. Não, mas... A outra estava de zero, né? É, sim. Ah, sei lá. Essa aqui só é doideira mesmo. É, eu tô subindo pra ajudar ele. Vou dar um pouquinho de ajuda pro meu mano... Gorkas. Ai. Ah, você desativou a torre, né? Porque essa passiva é super... Minha passiva desativa a torre? Desativa. Cara, não desativa a torre. Tipo, fica... Ela fica paia. É, fica paia. Reduz pela metade, pelo que estavam falando. Mas não tenho certeza desses dados. Então não é um corta cura que eu tenho. É um corta cura da torre. Não, corta cura e corta cura. Mas da torre... Da torre ou de todo mundo? Parece que é o primeiro da torre. Ok. Vai lá, usa aí. Vé! Fule! É tipo, agora ninguém tá ganhando shield da torre direita, entendeu? Eles só subindo em cinco, tá? Cuidado de mim. Ablau! Ei, Metal Claw! Ah! Não! Oxi! Oh, você não gosta de Metal Claw, não? Muito longe essa desgraça. Então tu tá de Zacian e você acha que Metal Claw é pra canalhas. É até difícil de controlar o quão longe vai. Meu Deus, eu quase lutei aqui. Corre, Ricardinho. Ricardinho! Corre, Ricardinho. Corre, Ricardinho. Corre, Ricardinho. Meu Deus, a gente não levou toque? Não. Não, a gente tava davantra doceiro. É, agora esses caras morreram. Não dá pra matar esse aqui, tá? Tem que dar. É que hoje vai ter pertinho aqui. Eu achei balanceado o que aconteceu aqui, não? E tipo, um negócio que o Hilton falou aqui no chat. Mano, eu uso minha skill eterna. Meu Deus. Eita. Tá chovendo cocô neles ali, tá? É, eu tô mega, cabelo. Eu tô mega. Eu tô mega, velho, velho. Tem que ser vando um peito. Corre, né? Chablão! Sei lá, só bate aí, né? Como é que funciona o mega agora? Tipo, você ganha mais tempo gastando energia? É isso? É, desculpa. É só parar, é. Ele perdeu o ult, tá? É, então. Caboão! Que smite é isso? Cara, por que que tu deu no range de um Diagonite, velho? É, eu não sei, não. Por que que tu pegou no range de Hyper Beam? Ah, 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 ah. Nossa, a virtual também é boa. Legal, ó. As quatro skills dele são broken. Ótimo. Então, velho. É o que eu falei. Essa daí é que o pessoal começou jogando, Botafé. Legal. Legal. Irado. Ó, o Kim tá 77% É que hoje vai ter festinha aqui. Ah, não sei o que, não sei o que lá. A Secret Sword é melhor. Ah, toma aí. Esse que foi o meu primeiro jogo sem nem saber o que o boneco faz, tá ligado?